E hoje eu quero mostrar pra vocês, prozear uma história diferenciada. Gente, vocês não acreditam. Vem pra cá, Caboclo. Compadre o Alexandre, não é isso? É nóis. Alexandre, fala um cadiquinho, pessoal de casa, saber a sua história. Que é uma história mais do que emocionante, gente. Vocês não acreditam. Hoje, muitas crianças passam aqui e falam assim, é o Batman? Eu falo, é o Batman. Aí a gente cumprimenta as crianças, brinca com as crianças. Mas a minha vida nem sempre foi assim, um conto de alegria. Tá vendo como é que é? Agora vocês de casa vão entender. Aguenta aí, gente. Lasca. Como é que começou essa história lá de trás? Eu sempre trabalhei fechado, empresa privada. Chegamos pra trabalhar, acabou o emprego devido à crise. Aí, o que que acontece? Falei, a dificuldade chegando, dois filhos, esposa. Além disso, uma criança especial. Um dos filhos é especial, né? Um dos filhos é especial. Porque é mais dificuldade. Meu primo deu a ideia também, tava na mesma situação que eu. Vamos vender balinha? Eu fiquei pensando, vai vender balinha, cara. Vender balinha? Como assim? Dia de hoje e tal. Nunca tinha vendido, né? Nunca tinha vendido na rua. Na rua ainda? Na rua. Vender balinha na rua. Nunca tinha feito? Nunca tinha feito. Aí, peguei e falei assim, vamos nessa. Vamos nessa. O primeiro dia meu, no meu primeiro sinaleiro, eu perdi oito balinhas. Em vez de vender, teve eu perder. Foi isso, eu perdi. Não tinha nem a cara de rir, não. Mas e aí, continuou? Procegue, Lasca. Foi porque eu não sabia o tempo do sinaleiro, não sabia como trabalhava, a forma de colocar. Aí, fui aperfeiçoando. E foi o primo que chamou você pra rua? Foi o meu primo que chamou pra rua. Aí, ele teve outra ideia? Ele teve outra ideia. O que foi? Fantasiar. Fantasiar quer dizer o quê? Vestir de super-herói, gente. E aí, torcelio? Eu falei pra vocês, tá aqui. E agora, o compadre Alexandre vai virar o Batman. É ele mesmo. Lascou, compadre Alexandre. Pode ir. Batiu pro lado de cá? Aqui, pra vocês verem, espia só. Olha essa aqui, gente. E tem umas frases, gente. Vendo bala. Pra não ter que ir morar com minha sogra. Me ajude. Me acorde. Isso, rapaz. Boviça. Bom dia, gente. Como é que você está, compadre? Bom dia, gente. E aí, compadre? Olha lá, gente. Lá vem ele. É veloz. É o de frecha. É o de frecha, gente. Isso. Você que é o compadre de frecha? Isso, isso. Compadre? Deixa eu pegar um fogo aqui, ó. E entra o cérebro. Olha lá, complementando. Isso! É nóis! Saiu dinheiro da rede de recorde. Perdi até o fogo. Com Deus! Quanto você está aqui de prazo na rua fazendo isso, compadre? Quase dois anos. Quase dois anos? Dois anos. Dividido assim? Desse tipo ou não? Como é que é? Fala velho. Não só desse tipo, mas outras fantasias também. Você mistura. Mistura. E fiquei sabendo já de antemão que o compadre Alexandre, que eu amostei, é primo seu. É. É a família de super-herói, de super-homem, que aqui tem que ser super-homem, gente, pra ficar no sol quente, no meio desses carros, arriscando na vida e na saúde, é super-homem. Eu sei que você está de parabéns. E como é que surgiu a ideia aqui de você virar de frente? Como é que é isso? A primeira vista foi pra mim, foi pra mim casar. Entendeu? É, é, é. Repete. Como é que é? Pra você casar, você é por causa da preservada? Estava juntando dinheiro pra casar. Pra casar. Pra casar. E aí? Deu certo? Deu certo, já casei já. Casou? Até hoje, agora continua. Agora você está fazendo pra separar? Não. Pra continuar. Obrigado, Tomás. Vambora, vambora. É mais rápido que eu dei freio, hein? Vambora. Lindo, senhor, olha. Haja fogo. Num dia assim, bom mesmo. Quantos desses aqui conseguem? Pagado. A minha meta é vender 200 desse tipo de dia. 200 ia por dia? 200 desse tipo de dia. Gente, o homem ia falar pra você, porra, metade, compadre. E é porre, tá? Eu comecei com o pai Alexandre, falou pro dele, sem ele estar satisfeito. Ou seja, é o drogo. Eu não, eu começo 8 horas, eu vou parar só 7 horas. Então, o dia inteiro na rua, hein? O dia inteiro na rua. E acho bom, William. Já tinha visto já alguém vendendo sinaleiro vestido desse tipo de super-herói? Eu não. O que você achou, compadre? Muito interessante. Diferenciado, né? Muito interessante. Dia de hoje, no meio dessa poluição, desse tanto de coisa, a pessoa alegra um pouquinho, né? Feliz. E a pergunta que não quer calar, vai ajudar ou não? Ué, agora tá meio devagar, o serviço tá fraco. Aliás, pra onde? E eu tô com o seu coração, compadre? Não, Deus, 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 Deus se dá em drobo. Não, eu vou dar pra segurar pra você. Deus se dá em drobo, viu? Deus abençoe, aqui, ó. Já deu uma já, tô só pra você. Um Deus, gente, aqui, ó. E você já, um bobão pra cá. Isso, é nóis! Ficamos aqui, Tinhãozinho, mostrando esse exemplo aqui, ó. Compadre Alon, 2 anos fazendo esse exemplo, pessoal. Que é frecha, é ele mesmo, gente. Tá de parabéns. Deus abençoe, Deus é lumina. Tinhãozinho, arrancatouco, compadre Alon, exemplo aqui, ó. Brasil brasileiro. E isso.